A colônia não foi destruída, nossa missão foi um fracasso. É, você é X, eu vou te destruir X. Vou aceitar teu desafio, este é o nosso destino. 5 leituras muito fortes de energia em o ponto 11F5646. É perigoso, não vão. 5 leituras muito fortes de energia em o ponto 11F56. Fala pessoal, retornando ao detonado de Mega Man XT. Estamos dando continuidade, fizemos muita coisa no vídeo anterior, tipo, coletar todas as partes que foi em falta, mas isso é normal. Como eu falei, isso aí vai ser em outra campanha. Então, beleza, vamos estar dando continuidade agora na história, nas fases cinema. Vamos enfrentar a boss diferente, pinga das Galax. Vamos para as coordenadas que Alya nos deu, né? Por que que me lembra Alya, essa fonte, não? Mas ok, vamos lá. Com o que? Opa, peraí, eu acho que eu não equipei algumas coisas. Eu fiquei testando no vídeo anterior ali, tem coisa. Bom, temos a vírus do Jumper. Ultimate aqui, Bomb. Bootshot. Vou ficar com isso aqui mesmo, que eu gosto de carregar a arma. Acho mais OP. E eu gosto daqueles tirinhos também, né? Então vamos poder estar acabando com os vírus e vamos ter o Jumper. Que é da hora. Ok, vamos pegar uma vida aqui. Esse nível aqui não tem segredo, só que ele é um pouquinho difícil se tu for... É, um pouquinho complicado. Esses lasers aí. Só desce. Tá, quase que eu desci pro lado errado. Vou pegar outra vez. Ok. Agora... Opa. Agora temos o vírus de zero nos perseguindo. E esse vírus é bem mais potente que o Gessigma. O Gessigma... O Gessigma tocava duas vezes em nós pra ir pro Caution. Esse do zero tocou uma vez em uma vez na Caution, outro é um Dungeon. E aí você toma no... No viro, porque no próximo é vírus. Ok. E esse vírus de zero... Tu... O zero lutando com o Mavikir ou não... Vai aparecer só após esse vírus. Que é bem mais potente. Que seria o vírus original, vamos ver assim. Porque foi assim que Sigma pegou o vírus Só aceita mortes, zero vírus Ok, aqui a gente vai pegar o tempo Eu não sei passar essa força sem o tempo Quem sabe aí sabe, quem não sabe Opa, não adianta usar isso aqui pra atravessar os lasers Né, esquece Então, parou o tempo, só vai Desce isso aqui, vai pra esquerda e pega mais energia Olha, pegamos mais, dá mais um tempinho Tem o e-tank cheio Pra caso você não chegue a tempo Ou esqueça de pegar o porra lá Daí você, e-tank não, w-tank Daí ó, fica safe A partir daqui é easy, não precisa mais Vou até desativar, tem como É bem tranquilo, viu Só acho que tem um checkpoint nessa porra Eu esqueci que era embaixo Ó, tu só dá uma dash aqui na aí em cima Ó, papel Quando é embaixo você pula, né Que eu não pulei E tal, safe E vamos enfrentar o... O que que vamos enfrentar o ar? O cenário de fundo é da hora ali Parece, né, esse negócio é bem louco O que porra é essa? Caralho, estamos esquivando umas pedras malucas Sei lá, que porra é essa? E quem jogou o Mega Man 1 Tá ligado que porra que é essa? Quem jogou o Mega Man 1, sim, claro E eu vou matar esse... Ó, vocês, né Não tem uma habilidade, né Boa, porque eu não tenho também Mas eu vou tentar fazer essa porra E vou acabar usando o meu Z-tank Use o Three Thunder Para acabar com esse monstro Cada vez que ele abrir o... Ele vai abrir, eu já vou meter a Bustard Acho que dá pra meter duas vezes, né Olha, na barriga Esquiva Toma É, só duas E quem lembra do Yellow Devil do Mega Man 1? Todo mundo lembra Que aquele bicho é uma porra que matar Dá muita... Dá raiva em todo mundo E esse aqui é o Shadow Devil Que retornou aí para aterrorizar Esse bicho é pico Podemos dizer que ele não é tão difícil assim Quanto o Yellow Mas na dificuldade extrema Eu acho que é tão assim Você vem... Fica... Ah, não bem Fica bem na direita Quando for o início Mas daí tu vai indo para a esquerda Nossa, tô no bando E não toque nessa parada verde Que mesmo ele não tudo ali Ele tira dano Vai, vai, libera Liberou? Liberou? Ah, não foi carregado Vamos lá Vamos continuar aí assim Vai desviando Vai um pouquinho bem para a esquerda Tenta praticar onde vai vir Não pulem sempre Que nem sempre é embaixo Aqui Olha É meio... Não é... É padron... Olha, tava muito atrás É padronizado e não é Tem um padrãozinho assim No extremo não tem Eu não consegui descobrir o padrão no extremo Ai, porra Vamos indo Eu até que tô indo bem, cara Achei que é a pior Eu sempre tô um surra desse bicho Começou Começou Opa Pula pra frente Eu esqueço de pular pra frente Eu perdi a tensão Vamos lá E é só quando ele abre o olho Pra tirar dano Vai Já tomou aí Opa, errei Puta, errei Coisa que eu não podia ter feito E errar Mas eu fico A gente tá na dificuldade normal Não é porque se preocupa Só se preocupa com as duas partes baixas É só não ficar pulando Que nem um retardo Que nem um Que daí os de cima Não vão tirar dano E não pule antes Que nunca dá certo, cara Nunca deu certo pra mim Toma, feio Só vem Ele tem outro ataque Ele não vai ter só esse Ó, eu pulei antes Sabia que dá Agora eu vou começar a dublar Não tem que predicar Eu tô falando errado Tem que olhar o que vai acontecer Senão tu não consegue desfiar Predicagem aqui não dá certo A não ser que tu manche bem do boss Ó, não foi cheio Vai lá Ó, eu não consegui acompanhar os movimentos Fazer isso só no Xtreme Filha da vó Ai não, pera Eu achei que era só no Xtreme O que é isso? Ele não fazia isso aqui Me tirou isso Eu achei que era só no Xtreme O que é isso? Eu achei que ele fazia isso Ele faz aqui também Então não é o que é essa dificuldade É aleatório quando ele faz isso Caralho Eu acabei de treinar E não fez isso Quando eu zerei no normal Ele não fez isso Ele fez o Xtreme Eu achei que era o caso da dificuldade Filha da... Mano, agora eu fiquei totalmente tonto Ele me deixou totalmente perdido Nossa Mano, vai Ele fica dos dois lados ali Eu não consigo descivar, cara Tá que bom Eu pelo menos sou o nome dessa maneira Beleza Agora fica easy Porque ele vai aparecer o olhinho várias vezes Toma Ele não vai atirar com o olhinho Só toma Deixa eu ir Ah, tentou me pegar, né filha Não deu muito certo, não Tá no bando, filho Aceita a morte, hein Uh Não vai abrir o olho Ah, não faz aquilo de novo Senão eu tô morto Eu vou ter que usar a Attack Qual é o seu nome mesmo? Opa Safe Ele não usou Caralho, me surpreendeu Achei que era só no XF Superiore Que ele fazia isso Tá bom Me surpreendeu muito, Shadow Blade Porra Quando ele parou ali Eu me assustei, rapaz Que desgraça Eu achei que era só na XF Que foi quando eu joguei nela Que ele fez essa técnica Leu Puta Não tem como Esse bicho do Xtreme é difícil Mesmo assim Mesmo não sendo Ele usando aqui nessa técnica Mas Muita vida tirada Ai, que rank B Então é isso aí, galera Passamos pro meu nível Fui surpreendido Vós conseguiu me surpreender Parabéns, rapaz Eu conheci essa técnica Mas em outra dificuldade E é isso aí Espero que tenham curtido o vídeo Se você assistiu até aqui Deve ter gostado Então aproveita e deixa o seu likezinho aí O dedinho pra cima E deixe seu comentário Que é mais importante ainda Pra saber o que você achou do vídeo E o que você Pode me dar dicas Opiniões Falar em algum jogo Sei lá Então é isso Até o próximo episódio de Mega Man X5 Um abraço a todos E Fui Tchau